Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Sobre, sobre, rapaziada MC pegou todo o bagulho Mandaram ninguém pra nós Orochi, minha Glock Fit TZ da Coronel Achei oficial? Não, não deve ser oficial Eles são só um vazado Interessante essa dupla aí Barulho doido Vamos ver essa brincadeira Meu Deus, oh man Tô vivo Tá bem que minha Glock anda comigo Não é que minha Glock anda comigo Também Quero ficar dormindo Tá bem que minha Glock anda comigo Não é que minha Glock anda comigo Tá bem que minha Glock não tá dormindo Te mando pro inferno se for preciso Tá bem que pra nós hoje tudo é possível Tipo de metânea mudar o destino É que sua inveja é menor que a ambição Que o nó tem pra poder seguir nesse caminho Conta a nossa história, tu escreve uma vez Do beat do que só trabalha o livro Primeira casca, paz e depois a paz E valor a pouco nada vem de graça Rio de Janeiro, esse é faixa de gás Já tira primeiro, vai voltar pra cá Veja a vida mudando da água pro vinho Hoje a preocupação que eu tenho no momento É se eu vou de Mercedes ou de BMW Fé em Deus, inabalável Amém Amém Fé em Deus, inabalável Amém 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 Que meu instinto é bandido Sempre que eles tentam entrar no meu caminho Ainda bem que eu deixo esses cuzão fodidos Quantas vezes eu quiser eu faço isso Me dá cara, o puri xs que exala Da doutrina cuzão nem fala Minha postura ela se amarra Deixo eles pensar Que nóis tá pampa Deixo eles pensar Que a minha ambição é falha Deixo ela sentar Sem ligar pra nada Deixar a Glocada Só no modo rajada Desce o ruas Meu Deus A merda Tô vivo Tá bem que minha Gloc anda comigo Meu like minha Gloc anda comigo Me desce o lugar Tô vivo Tá bem que minha Gloc anda comigo Meu like minha Gloc anda comigo Meu like Essa aí ficou hit Também é a dupla Orochi TZ Como é que é? Tá maluca? Até ficou hit Esse refrão ficou muito de cria Hehehehe Ainda bem que minha Gloc anda comigo Tá maluca? Marulado Essa aí Senhor Rose Marulado Papé é reta Tiraram uma dança aí Se fala Orochi macetou no universo Refrão é porra de cria Esse refrão é chiclete Hehehe Esse refrão vai cantar em todos os lugares O TZ tirou muita onda Muito verso bom Porra Só a versão Só a pontiline de cria Tirou onda Eu te falo Instrumental é diferente Mas é da hora Caralho é maçomzão Solta logo o parceira brava Tá tipo tcharra Hummm Qual foi? Tá maluca? Caralho é maçomzão Tiraram o olho no bagulho Passa no respeito Pé reta Eita porra maçomzão Rapaziada Vejam só uma vez que vocês acharam Tem um vídeo misturado Fazendo as minhas crianças O meu teu bagulho top Pra nós gravar aquele red E a nossa minha troca TV